Oi meninas e meninos, continuo aqui no Magalu, agora eu vim para outro andar. Um andar que tem sofá, raque, guarda-roupa, olha. Eu ainda nunca tinha vindo aqui na parte de cima do Magalu. Ana já está toda empavorosa escolhendo qual sofá que ela vai sentar, né? Olha, cadê Ana, gente? Ana? Oi. Está escolhendo? Escolheu esse? Olha lá. Mas não gostou, gente. Mas abusado. Aí, Dário, Dário. Oi, Dário, nossa calma, Dário. Não convida não, Dário, porque senão ela aceita. Olha, então é um pouquinho aqui, né? Aqui os guarda-roupas são pequenininhos, né? Olha ali o guarda-roupa, ó. Olha o preço desse aqui, olha. É confortável, né? Olha o preço, olha. R$ 18,17. Não está tão isso não, né? Olha esse aqui, olha. É para uma sala bem espaçosa, né? Então, são vários tipos de sofás, rack aqui, olha. Guarda-roupa aqui, olha. Está rolando uma musiquinha para o lado de cá, né? A Ana Carla é espaçosa. Ela fica aqui vendo o que ela quer fazer nesse sofá aqui. Ó, tem esse rackzinho aqui, olha. Ó. Eu confesso para vocês que eu não sou chegada a esses racks assim, não. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Esse não é melhorzinho que ele tem nessa parte toda aqui. Tem esses compartimentos aqui. Mas ainda não é aquele que eu, né? Olha que cômoda grande. Sete gavetas. Ela é imensa, né? Olha, tem esse guarda-roupa aqui. Tem essas camas aqui, olha. Ó. Tem uns guarda-roupa para lá. Tem travesseiro aqui. R$ 20,00 esse travesseiro, ó. Macio, hein? Bem fofinho. Tem esses guarda-roupas aqui, olha. Ó. Ó. Aí eu vim aqui rapidinho em Caxias. Aí eu aproveitei. E dei uma esticada aqui no Magalu para ver as novidades. Estão gostando? Você vai deixando aquele like nesse vídeo. Aquele comentário. Porque eu estou aqui com a peregrina da Ana Carla. para gravar, assim, coisas diferentes para vocês não ficarem sem vídeo aí no canal. Então, cai fora da cama e vamos embora. Então, eu vou ficando por aqui. Vamos ver se tem mais coisa para gravar para vocês. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Meninas e meninos. Vou pegar o elevador aqui e vou descer, né? Porque eu não vou... Né? Não vou descer a escada, não. Já basta a minha rua lá que é a escada. Ainda vou ter que descer a escada aqui, não. E eu estou pesquisando coisas aqui em Caxias. Estou pesquisando ferro. Né? E a gente sempre vem dar nossas voltinhas. Vamos sair da mesma e sair um pouquinho de casa? Então, né? A gente tem que sair, conversar, bater papo, conhecer pessoas diferentes. E hoje eu tirei o dia para isso. Peguei um Uber. E rapidinho estamos aqui em Caxias. Espero que vocês gostem de ter um vídeo diferente aí para vocês assistirem. Beijo para todas as minhas maretes. Gratidão para todos vocês. E deixe aquele comentário assim no vídeo. Se vocês gostam desse passeio que eu dou assim aqui em Caxias. Para mostrar a novidade para vocês. Tá bom? Daqui a pouco eu volto com mais novidade para vocês. Estamos aqui embaixo. Olha só o primeiro andar para a gente gravar lá. Mas outro dia eu volto aqui para gravar para vocês. Tá? Olha. Vou mostrar mais um pouco para vocês. Tá? Olha. Eu vim pesquisar ferro aqui. R$ 189,00. Né? E fui olhar também em cafeteira. Olha aqui também esse aspirador de pó aqui. R$ 267,00 esse aspirador aqui. Ó. Eletrolux? Eletrolux. Nossa. Já está escuro. Não, mas já está escuro, Ana. Isso aqui R$ 200,00 da mão. Esse aspirador aqui. Bonito, né? Olha. Olha que bonita a cafeteira. Olha. Eu gostei dessa daqui. Já está escuro. Já está escuro. Eu acho que vai chover. Então, eu vou ficando por aqui. Fiz esse videozinho para vocês. Olha. Que gosta de ver os preços. Olha. As planetárias. Lindo. Olha que planetária aqui, ó. Linda, linda, linda essa planetária. Olha o preço dela. Lindo lá, ó. Né? E aqui é o secador. Secadores. Os liquidificadores. Ó. Aqui tem algumas coisas aqui de boneca. Luz. Batedeira. Geladeiras. Geralmente eu mostro no carrefour, né? Geladeira. Olha o preço dessa daqui, olha. Olha essa daqui, hein? Brastemp. Olha. Duas portas, né? Olha o preço dela. E essa aqui, né? Aqui, olha. Imensa. Nem vou puxar mais, olha. Olha essa ponça aqui. Tem mais ali, olha. Ponça. Tem aqui também, olha. Também tem esses aqui. Olha. Aqui são os notebook, olha. Olha aqui os notebook, olha. Olha o preço desse notebook aqui. Os preços estão maravilhosos. Aqui na Magaluga de Duque de Caxias, olha. Tá vendo? As televisões. Ó. Tá vendo? As máquinas de lavar, olha aqui, ó. As máquinas de lavar. Olha essa brastemp. 14 quilos aqui, meninas, olha. Olha. Enorme, meninas. Olha essa daqui, 12 quilos também, olha. Linda, preta. Olha o preço dela, ó. E 18 vezes tem essa ponça aqui, também, 12 quilos. Olha o preço dela. Eletrolux, cesto de inox, ó. Olha o preço, 2,616. E essa daqui também, eletrolux, inox por dentro. Parece que vai chover, hein? Olha aqui. Geladeiras, mais máquinas de lavar. E televisões. Já tá chovendo? Não, né? Então eu vou ficando por aqui. É um vidinho aqui, ó. Da Magaluga de Duque de Caxias, no Calçadão. Tá assim, ó. De promoções maravilhosas. Até o próximo vídeo. É o próximo vídeo. Tchau. Tchau.